Olá pessoas, eu sou a Kenia e estou aqui com o Bertaldo, tudo bem gente? E vamos começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E hoje nós vamos conversar com a Cris Tonieto, a Cris é deputada federal pelo PL do Rio de Janeiro, reeleita, teve uma votação muito boa, ela é advogada, ela é católica, ela é casada, ela é mãe da Maria Clara e do Davi. Muito bem, Maria Clara veio inclusive, acho que vou botar ela tão lindinha que a gente vai botar ela aqui, tudo bem Cris? Tudo bem, graças a Deus, uma alegria estar aqui com vocês no Ânima Podcast e tratar desses temas aí também que são muito caros a todos nós, vim com a minha filha pequena de quatro meses, tenho também um menino lindo de dois aninhos, vai fazer três em dezembro e sem dúvida, né, são heranças do nosso senhor. Isso aí, exatamente. Então Cris, me diz uma coisa, assim, você é nova, é advogada, mas é jovem, mulher jovem, mãe aí, tem uma pequenininha ou dois pequenos, como que você decidiu entrar na política? deputada federal, a sua primeira tentativa foi pra ser deputada federal logo e entrou de cara? Exatamente, na verdade eu nunca tive sequer pretensão política, nunca passou pela minha cabeça vir candidata pra absolutamente nada, nem pra síndica de prédio que dirá pra concorrer nesse espaço público na política, mas foi assim, algo realmente, eu diria, interessante que aconteceu, por quê? Porque eu sempre fui muito envolvida no movimento pró-vida, eu sempre fui integrante do movimento pro movimento pró-vida desde 2013, 2014, mais ou menos. E a gente lutava muito contra a cultura da morte, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, inclusive, à época, houve também, né, uma tentativa de se colocar a ideologia de gênero nos planos municipais de educação, começou com o plano nacional de educação, com a graça de Deus, não foi pra frente, e aí depois, numa estratégica, numa estratégia, perdão, eles começaram a tentar implementar todas essas ideologias dentro dos planos municipais de educação. E aí que a gente começou a trabalhar, né, despertando a consciência das pessoas, mostrando o que é a ideologia de gênero, como é que era a estratégia do outro lado, o modo desoperante deles, isso com muito estudo, naturalmente, né, o movimento pró-vida, ele criou alguns núcleos de formação e a gente começava a dar seminários, então a gente, esses seminários perpetuaram aí diversos paróquias, até mesmo fora do ambiente religioso, ambiente acadêmico, por exemplo, a gente também estava lá, e aí as pessoas começaram a dizer que eu tinha vocação política, perfil político, e eu nem imaginava, porque, de fato, eu nunca tinha pensado nisso. Até que chegou, mais ou menos, 2017, 2018, final de 2017, início de 2018, meu marido chegou pra mim e falou assim, meu amor, olha, depois de tudo que as pessoas já falaram pra você, que você tem vocação política, eu acho que precisa passar por um processo de discernimento, né, até mesmo porque o meu marido mesmo já dizia que eu tinha uma certa, assim, uma certa vocação pra isso, pra coisa pública, por assim dizer. E aí eu resolvi, então, colocar em oração, coloquei oração, pedi discernimento, né, pedi sabedoria e discernimento ao Senhor pra que pudesse, de fato, abrir todas as portas, se fosse da vontade dele, e se não fosse, pedi pra que ele fechasse as portas. E pra minha surpresa, as portas, elas não foram abertas, elas foram escancaradas. E aí eu comecei a ver que realmente Deus tinha algo pra mim, eu falo isso em demagogia nenhuma, mas, de fato, Deus tinha uma missão pra mim dentro desse ambiente. E aí concorri as eleições, e pra minha surpresa de novo, né, eu fui eleito. Por que surpresa duas vezes? Porque, primeiro, a surpresa foi que as portas se escancararam. Segundo, porque eu não tinha a menor noção, a menor estrutura, não tinha o menor contato com a política. Muitas pessoas me perguntam, Cris, você tem algum amigo, algum parente na política? E eu respondo que não. Eu nunca tive nenhum parente na política, muito pelo contrário. A via da minha parte da minha família tem uma certa hostilidade a esse meio político por conta de tudo que a política também, muitas vezes, acaba representando, né, essa ideia de, ah, a política tá muito ligada à corrupção. As pessoas associam, né, quase que um gatilho mental. As pessoas, quando pensam em política, já quase que automaticamente falam em corrupção. O que também é errado, porque a gente precisa, a gente tem que entender que a política ela se degenerou, né, mas a política, ela serve o bem comum. Pelo menos a verdadeira política, né, na etimologia da palavra, né, que vem do grego polis, então tem que ser pra coisa pública, ou seja, pras coisas da cidade, pras coisas públicas, portanto, tem que ser para o bem comum. Então, a gente precisa resgatar esse sentido original da palavra política. E é bom, porque se os bons não se envolvem, os maus governam e imperam no nosso lugar, né, e aí ainda por cima eles governam contra a vontade majoritária da população. Enfim, então, por conta disso tudo, né, a gente acabou entrando nessa empreitada política, né, eu discerni a minha vocação, vi que de fato Deus realmente tava me dando uma direção pra isso e aí eu fui eleita. Eu fui até como Tomé até o final, né, porque eu não tava acreditando que aquilo era real, ainda mais que eu não tinha nenhuma perspectiva, né, no meio político. E certamente não fez aquelas campanhas milionárias. Não, na verdade... Não tinha máquina. Não tinha, em hipótese alguma, né, nas duas eleições, na verdade, parar pra pensar, né, eu digo que foram dois milagres. Por quê? A primeira não tinha dinheiro nenhum pra nada. Eu e Márcio Galberto fizemos dobradinha, né, deputado estadual Márcio Galberto Isso, quem não assistiu, assiste o podcast aqui com ele, que foi muito bom, foi muito legal. Exato. Então nós fizemos a dobradinha, assim, sem nenhuma grande perspectiva, porque a gente realmente não tinha recurso. Eita. A gente realmente não tinha recurso, né, então a gente teve que fazer uma vaquinha eleitoral, sendo que nessa vaquinha a gente conseguiu arrecadar o montante de cinco mil reais, mais ou menos, né, e foi basicamente isso que... Cara, vou fazer uma campanha com cinco mil. É, foi basicamente isso que... Geralmente o senhor queria que você se elegesse. Mas assim, quando você fala da máquina, que você não tinha máquina e, graças a Deus, você veio, digamos, como uma novidade na política ali, como é que foi o primeiro dia? Você encontrou o Márcio, assim, Márcio, olha só, a gente não tem aonde cair morto, a gente não, assim, pra uma campanha, né? Mas é verdade. Nós não temos nada. Tá, vamos começar por onde? Qual foi o primeiro passo que eu dei? Fui pra onde? Falar com quem? Como é que você fez isso? Aí que tá a grande questão. Eu e Márcio, a gente é amigo há muito tempo, na verdade. A gente já era amigo da época do Pró-Vida, ou seja, nós viemos juntos no movimento Pró-Vida. Exatamente. Então a gente já tinha esse conhecimento, ou seja, eu e ele, a gente já tinha o conhecimento das pautas, né, evidente, tanto a luta contra o aborto, a luta Pró-Vida, então a gente inclusive sentia falta de uma representatividade católica verdadeira, genuína, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e até mesmo municipal. Então assim, humildemente falando, a gente sentia um pouco de uma certa carência em relação a isso. Então as pessoas começaram a impulsionar os católicos das paróquias, etc. Como a gente já tinha dado muita palestra e muitos seminários em razão dessas pautas, sem pretensão nenhuma, só mesmo por conta daquilo que nós de fato temos que fazer, que é levar a verdade, levar o conhecimento, o conteúdo, né? Então, combatendo a cultura da morte, a gente sempre fez isso, né? E aí as pessoas das paróquias começaram a ver em nós essa resposta também, porque as pessoas também tinham a mesma carência, sentiam, né? Essa mesma carência que nós sentíamos. De ter alguém pra votar. Exatamente, e representar verdadeiramente. Você tá falando das paróquias da Arquidiocese do Rio? Exatamente, as paróquias não só da Arquidiocese, as paróquias em geral, por exemplo, não só aqui da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, mas também no interior. Pra nossa surpresa, depois, a gente começou a ver que tinha, assim, um campo fértil no bom sentido, ou seja, pessoas que encorajavam, né? A iniciativa da nossa candidatura, por exemplo, em Volta Redonda, Nova Iguaçu, em outros lugares, assim, imagina, né? Em diversas partes do estado do Rio de Janeiro, vários municípios, inclusive, do Rio de Janeiro. Mas, mas da forma concreta, como é que você rodava Santinho e como é que o Santinho chegava na mão de alguém? Então, a gente... Você fez com o digital? Não, a gente... Claro que o... Não vou mentir, né? Que a questão digital favoreceu, e muito, porque eu diria que foi o principal pra gente, porque a gente não tinha recurso. Com o que a gente tinha arrecadado de recurso, a gente conseguiu, então, viabilizar os Santinhos, ou seja, fazer os Santinhos pra poder mandar. Só que a gente percebeu que as pessoas, elas vieram com a gente, ou seja, as pessoas começaram a pulverizar os nossos números, né? De candidatura, pra várias pessoas que a gente nem imaginava. Então, foi quase que uma força-tarefa, entendeu? Não que a gente estivesse solicitando isso, mas as pessoas se sentiram imbuídas do espírito de nos ajudar, porque viram sinceridade e seriedade nas nossas pautas e também na nossa conduta. Então, foi isso que foi a chave de tudo, na minha opinião, né? Conclusão da ópera, a gente acabou. Então, vários lugares, várias paróquias fora também da cidade do Rio de Janeiro, nós éramos chamados pra dar palestras, etc. e tal. Isso até um pouco antes da campanha, efetivamente. Na campanha, praticamente, eu diria que foi até o chão, a gente foi quase que como o povo que estava ali a pé enxuto atravessando o deserto, né? A gente foi um pouco assim também. Porque nas paróquias, do que eu me lembro, quando a gente tem um momento de campanha, aí você convoca o povo pra ir ver os candidatos falar. Aí tem que chamar os candidatos todos. Aí cada um fala fracionado um negócio pequenininho. E aí tem gente, inclusive, fora da fé católica. Exato. Que vai lá dentro falar. Então, isso não complica um pouco? Isso aconteceu com a gente também. Inclusive, uma experiência que a gente teve até muito interessante foi em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu, vários candidatos foram chamados, né? De diversos espectros ideológicos diferentes. Pra uma paróquia. De direita, esquerda, centro. Exatamente. Na verdade, foi lá na Salvingano, né? Foi promovido até mesmo pela própria diocese de Nova Iguaçu. Sim. Então, eles próprios, na verdade, o Salvingano era o Dom Luciano, se não me falha a memória. Se eu não me engano, foi ele, foi o Dom Luciano, ou alguém próximo dele, né? Que, no caso, viabilizou isso lá em Nova Iguaçu. Então, assim, várias pessoas de diversos espectros ideológicos estiveram lá pra, de fato, falar assim, dois, três minutinhos. E aí foi curioso, porque eu e o Márcio, a gente falou talvez o que os outros não falaram. A gente falou daquilo que a gente combate, não daquilo que nós defendemos. Porque é muito comum as pessoas falarem, ah, eu defendo a vida. Aí a gente conversa mais dois minutos com a pessoa, mas... Aí tem sempre uma conjunção adversativa aí. Quando a gente fala que a gente combate, por exemplo, eu combato o aborto. Não tem como combater o aborto mais ou menos. Então, a gente conhece muito mais as pessoas por aquilo que ela combate do que aquilo que ela defende efetivamente, até por esse motivo. Porque, às vezes, tem sempre uma conjunção... Quer dizer, às vezes não. Muitas das vezes, é melhor dizendo, né? Pra não correr o risco de ser generalista aqui e ser injusto com alguma pessoa. Mas, enfim, muitas das vezes existe essa conjunção adversativa. As pessoas se dizem defensoras da vida, muitas delas, né? Mas, na verdade, são favoráveis ao aborto em determinadas circunstâncias. Então, pra não corrermos o risco de relativizarmos, por exemplo, a defesa da vida. Porque, de fato, não pode ser relativizada. É hipótese alguma. O direito à vida é um direito natural, por exemplo. Então, a gente falou logo que a gente combatia. Então, olha, combatemos o aborto. Combatemos a ideologia de gênero. Combatemos o marxismo cultural que está impregnado, né? De alguma forma, justamente na cultura. Tentando corromper até mesmo as mentes, enfim. E aí, a gente tentou seguir mais ou menos essa linha e foi uma surpresa pras pessoas. Porque eu acho que gerou aquela sensação. E duas novidades na política, né? Porque até o presente momento, até aquele momento, pelo menos, né? Não se tinha, pelo menos... Até porque, às vezes, o político... Foi uma informação que a gente recebeu também. O político, muitas vezes, ele não quer ficar mal com grupo nenhum. Então, ele fica assim, saboando e não acaba se posicionando. Assim, eu sou contra isso. Eu sou a favor disso. Ah, não, porque eu posso pingar um voto dali também, outro dali. É diferente quando... E as pessoas precisam disso. Ver o que ela é, o que a pessoa pensa, o que ela defende, o que ela é contra, o que ela é a favor. E que se mantenha, né? Exatamente. Com essa claridade total. Com essa clareza. Porque daí a pessoa, ok, gostei disso, que eu vou. Senão fica aquela coisa, né? Aquele ensaboado. Mas e como é que foi? Você está falando dos leigos. Mas como é que foi a adesão do clero? Houve alguma adesão? Então, a gente sentiu uma receptividade. Claro que, assim, é muito importante deixar muito claro que a igreja é a partidária. Então, a igreja não vai se envolver diretamente com candidatos. Então, o padre vota, evidente. Mas, assim, a gente sentiu uma boa receptividade. Porque, assim, a informação que a gente recebia das pessoas é que a nossa candidatura estava sendo quase que um oásis. Não estou falando isso por demagogia. Mas as pessoas informavam isso pra gente. Olha, você e o Marcio, nossa, vocês são a nossa esperança. Quase que isso, né? E eu fiquei bastante surpresa e feliz com isso. Foi muito gratificante, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, isso aumentou o nosso senso de responsabilidade. Quer dizer, as pessoas estão felizes. Mas a gente também precisa, obviamente, corresponder à expectativa dessas pessoas. E isso foi muito interessante pra gente. Conclusão. Em relação ao clero, a gente sentiu essa receptividade. Uma boa receptividade em grande parte do clero. Pessoas que nos encorajaram a seguir em frente. Claro que ninguém fazia campanha pública pra gente por motivos óbvios. A igreja é a partidária. E precisa ser também. Então, a igreja, obviamente, ela sabe que os leigos estão no mundo. E, por exemplo, esse munos, né? Ou melhor, essa vocação política, ela não pode ser exercida por um padre. O padre, ele não pode, né? Simplesmente, está como deputado federal. Como deputado estadual. Mas ele pode encorajar candidaturas que representem, né? Aquilo que o católico deveria fazer. Eu já encontrei padre de deputado federal. Pois é, eu também. Infelizmente, no Congresso Nacional. Mas não necessariamente padre de deputado federal. Usa o nome de padre. Está licenciado. Aí que está o ponto. Alguns sacerdotes, por exemplo. Lá tem um tal de padre João. Você conhece um do Ceará? Não é o padre João? Não sei se é um... Eu acho que ele é do Ceará. Não, mas ele celebrava a missa ainda. Estava licenciado de nada, não. Pois é. Quando eu conheci. É curioso. Se é o mesmo João. Não sei se é o mesmo. Eu não sei se é. Eu nem me lembro o nome do padre. É, mas isso nem encaixa, né? Porque a vocação dele não é pra isso. Exato, não cabe. A vocação dele é pra outra. Mas o que eu ia dizer... Está licenciado, por exemplo, o sacerdote, no caso ali, quando ele vai exercer, salvo raríssimas exceções, exceção da exceção da exceção, né? Uma situação que não tem outra opção, por exemplo, no município dele, etc. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a verdade é que, assim, tem um padre lá que está licenciado e está usando o nome de padre João. Pra quê? Pra tentar angariar até mesmo votos, né? Então, assim, na minha opinião, isso é errado. Porque está quase que enganando as pessoas como se ainda fosse sacerdote. Quer dizer, é claro que a gente sabe que é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, mas eu estou dizendo assim, no exercício do sacerdote, ou seja, ali, no ministério sacerdotal, ali prático, do dia a dia, entendeu? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que eu entendo que o padre não vai chegar no altar e vai fazer de um palanque político, mas também eu acho que falta aos católicos uma unidade, como a gente vê nos evangélicos. Nos evangélicos, o pastor vai lá e diz, olha só, eu indico o Pedrinho, porque o Pedrinho é um cara sério, é um cara que ele congrega aqui, ele é um cara que está segundo as nossas pautas, não sei o quê, você fica ali para votar em quem você quiser. Isso, eu acho que faz, eu sinto um pouco de falta disso dentro das igrejas. Dessa liberdade, no final, no aviso, o padre poder falar assim, olha, a deputada Cristianeita é uma pessoa séria, faz o trabalho de não sei quantos anos em defesa da vida, então, quem se sentir à vontade, não tiver candidato, quiser saber em quem eu vou votar e quem é a minha opinião, está aqui. Isso eu não vejo problema. Eu entendo você não fazer daquilo um palanque, mas isso, por isso que a gente tem uma bancada evangélica muito forte e os católicos estão desunidos. Nós sabemos que tem alguns, algumas, digamos, mas eu vou usar bem uma expressão, alguns padres que estão em alguns tipos de partido, que eles não têm nenhum problema em falar quem são seus candidatos e defender suas pautas. Da esquerda, ninguém tem problema nenhum em falar. Exatamente, isso é uma verdade. Da direita tem. Com toda a vênia aí, quem discorde, quem diga que não, mas é uma verdade. Falam mesmo, batem pau, chamam. Mas aí aquilo tem a ver com a teologia da libertação e o modo operante, né? Exatamente. A teologia da libertação é o dogma do marxismo cultural. Então, assim, isso acontece realmente dentro do ambiente. É, mas pode pra um, não pode pra outro. Pois é, eu concordo contigo, com vocês, na verdade. Concordo, sim, eu sei dessa dificuldade, mas aí eu vou dar um passo a passo. Vamos fazer um pequeno break comercial e voltamos em breve. Não, mas vou explicar, vou explicar porque é uma nobre causa. É uma nobre causa. Porque Maria Clara, de quatro meses, está chorando. Então, ela vai amamentar. Então, a mãe vai entrar em cena, agora sai um pouco a deputada e entra a mãe. Muito obrigada. Muito bem, voltamos então do nosso intervalo comercial. É um intervalo comercial para amamentação. Mas eu estava dizendo aqui, quantas mulheres não param o que estão fazendo, tem que sair para amamentar, tem que se virar em 30. E não é porque é deputada federal que faz diferença. Mãe é mãe, né? Mãe é sempre mãe. Na verdade, eu sou mãe antes de ser deputada, eu sou católica antes de ser deputada, sou esposa antes de ser deputada. É verdade. Hoje é uma coisa assim, é unidade de vida, né? É, não, está certíssimo. É exatamente isso. Então, aí a gente... Nós paramos no ponto seguinte. Eleição, você então foi eleita e o Márcio também. Em que ano foi? 2018. 2018. Qual foi a votação, você lembra? Então, em 2018 eu tive 38.525 votos. Que não é pouco, hein? 38.525 votos. Sem máquina. Em 22? Em 22, 52.583. 52.583. Então, houve um aumento significativo de voto. Significa que o Provida venceu duas vezes, né? Amém. Duas vezes. Venceu com a eleição de 18 e 22. Agora, também é uma coisa importante, a política é ocupar espaço. Sem espaço não adianta, né? Lindo a Cris Tonieta, se ela não fosse deputada federal, não podia subir no palanque ou não podia subir na tribuna do Congresso Nacional e falar e propor alguma coisa. Bem, aqui em um projeto de ocupar espaço, 2018 e 22 estão configurando entre você e o Márcio uma legitimidade, um espaço ocupado, não é? Em que o próprio povo reconheceu e aumentou. Bom, nós estamos diante de uma eleição e essa eleição, ela trata diretamente de mais 91 municípios, né? 92? Dois. 92 municípios. Então, como é que nós vamos ocupar espaço em 92 municípios? Porque é tudo muito bonito, mas sem força política a gente não consegue avançar. Até porque, Cris, a gente é assistido, não só fora do Brasil também, mas no Brasil inteiro. Então, assim, é legal, a gente precisa ter deputados federais como você, deputados estaduais como o Márcio, em todos os estados. Está fazendo um planejamento para os 92 municípios? Então, temos que fazer, até porque a gente precisa ocupar espaço de forma inteligente, diga-se de passagem, né? A gente tem que fazer uma análise estratégica para ver como é que vai ser a ocupação dos espaços. E sempre sabendo que a gente nunca pode negociar princípios e valores. Porque eu acho que uma coisa que eu sempre digo e, assim, reafirmo em todos os lugares para onde passo. Para mim, claro, a política é uma missão, é uma vocação, é também um apostolado. Eu, sinceramente, para mim, eu não vou mentir. Assim, acaba sendo muito mais uma renúncia do que necessariamente um ganho, né? Um ganho, né? O que eu quero dizer, assim, tem gente que talvez sobreviva da política fazendo carreirismo. Não é meu caso. Entendeu? E eu ouso dizer que também não é o caso do Márcio. A gente tem um objetivo de estar na política para realmente entender que é uma missão para atender o bem comum e para defender esses princípios e valores que não são tão caros. Defesa da vida, defesa da família, também defesa da fé católica, porque nós somos católicos, não vou mentir, né? Isso é importantíssimo para a gente. Por que eu falo? Ah, o Estado é laico. Eu sei que o Estado é laico, mas eu sou católico e vou continuar sendo. E ele também. Isso é tão importante que o que aconteceu, o que está acontecendo nesse momento na Polônia? Você está vendo. Aqueles refugiados que não são refugiados. Refugiados geralmente é mulher, criança e idoso. Ali só tinham, esses últimos que chegaram, acho que eram 17 mil homens ou 1.700 homens. É um número absurdo assim. Bem, o que a Polônia diz? Nós somos católicos. Eu posso ajudar essas pessoas aonde elas estão. Não tem problema nenhum. Agora, não venham querer mudar a nossa cultura. Então, você hoje... Eu vi vídeos ontem de Londres, de Paris, de Amsterdã, em que você tem nada contra a cultura de ninguém. Mas você tem países contaminados com outras culturas e mudando a sua própria cultura. Então, se nós queremos ocupar espaço e fazer daqui realmente o país que sempre foi, não é? Nós precisamos estar dentro dessas estruturas para não permitir que a estrutura mude aquilo que é a nossa cultura. Me fez entender? Exato. E a nossa essência também, né? Sim. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, no Brasil. O Brasil, ele nasceu um país cristão. Ele não se converteu. Ele nasceu um país cristão. Por quê? O primeiro ato, inclusive, foi uma santa missa. Então, ele nasceu católico. O primeiro ato que aconteceu no território brasileiro, quando os portugueses chegaram aqui e pisaram nessa terra, no caso do Brasil, né? Nossa terra de Santa Cruz, nosso nome de batismo, inclusive. Evidentemente, eles tiveram como essa primeira manifestação pública, o primeiro ato público, ato solene, uma santa missa. Tamanha importância que isso representa. Então, o Brasil, ele nasceu sob o estandarte da Cruz de Cristo. Então, a gente não pode anular ou negar esta realidade e a nossa história. Porque dizer o contrário disso é negar a história. A nossa história, que é tão importante, inclusive, para que a gente possa projetar o nosso futuro. Então, a gente não pode simplesmente abrir mão dos nossos princípios, como disse, que são inegociáveis. Então, eu, particularmente, levo isso muito a sério. Então, claro, há quem vai dizer, Cris, você recebe votos de pessoas de outros religiões. Eu sei disso. E as pessoas também sabem. Essas pessoas que votam em mim, votam pela seriedade do meu trabalho. Justamente porque temos ações concretas no trabalho. Então, o nosso mandato é exercido de forma séria. E também vem uma seriedade em você, no Márcio, em que sentido? A gente vê muita gente tentando se dar bem. Eu vou virar deputado, eu vou virar vereador, eu vou virar deputado federal, estadual, seja o que for, porque aí eu vou ter negociada, eu vou conseguir fazer aquele jogo, eu vou conseguir botar mais dinheiro para dentro. A gente vê muito isso. A gente está cansado de ver isso. Aí, quando vem uma pessoa, não, é porque eu preciso defender o que eu acredito, porque eu creio nisso, porque eu voto nisso. O Márcio continua morando no mesmo local que ele morava. Exato. Ele não é porque agora eu virei deputado estadual, eu me mudei e estou morando na Vieira Souto. Mas tudo bem, poderia até mudar. Podia até mudar, mas ele está lá, continua no mesmo local. Exatamente. Mas você vê assim, vocês estão fiéis aos princípios de vocês. Perfeitamente. E isso é importante. Não mudamos a nossa essência. E as pessoas gostam de ver isso. Porque as pessoas estão cansadas desse outro lado. O espertalhão, que está indo lá para a suga. O oportunista. O oportunista, que vai lá para ficar mamando na teta do governo. E a gente com cara de otário, olhando e falando assim, caramba, cara. Só entrou lá para se dar bem. Exato. A gente vê muito disso. Mas voltando à nominata, e aí? Vamos ter nominata ou não? Teremos. A gente está fazendo uma análise. Então, a gente ainda não tem essa certeza de número pelo seguinte. Porque a gente está fazendo uma análise muito criteriosa. E é para ser assim. Tem que ser. Primeiro porque eu e o Márcio, a gente quer também, de alguma forma, estar construindo humildemente um legado. Que legado é esse que a gente quer deixar para a sociedade? É justamente desses princípios inegociáveis que nós defendemos. Então, não adianta a gente simplesmente apoiar qualquer pessoa. Não. A gente quer apoiar pessoas que estão verdadeiramente alinhadas com esses princípios e valores. Então, quais os critérios que nós temos? Primeiro esses. Quais são os princípios dessa pessoa? Antes de conhecer propostas, eu prefiro conhecer princípios. Aliás, eu preciso e eu quero que a sociedade também conheça os princípios. Porque é muito fácil. Qual é a sua proposta, deputado? Qual é a sua proposta? Enfim, até mesmo quem vai concorrer ao executivo. Qual é a sua proposta para melhorar isso, para melhorar aquilo? De fato, a gente precisa de propostas sólidas. Mas a gente, antes de saber as propostas, a gente precisa saber dos princípios desse determinado candidato. Para saber se esse determinado candidato vai ser fiel aquilo que ele se propõe depois a, de fato, apresentar como proposta. Então, assim, é uma linha tênue, né? Então, a gente precisa ter estabelecido esses critérios. Um deles é esse, conhecer os princípios. Saber se, de fato, são pessoas que sejam de confiança. É claro que ninguém está livre de uma traição. Sejamos verdadeiros e bastante frangos aqui. Claro, até Jesus foi traído, né? Exatamente. Eu ia falar exatamente disso. Escolheu 12, Judas traiu Jesus. Então, quer dizer, no nosso meio também podemos ter Judas? Pode. Não só um, mas alguns. Infelizmente, a gente sabe que no meio político isso é até muito comum. Essa traição, esse oportunismo político, né? Pessoas que querem um alpinismo social. Ou então usar o outro de escada para poder chegar lá no topo. Enfim, então isso existe. Agora, a gente tem que tentar buscar meios para evitar esses problemas. Não são situações que não vão acontecer. Veja, a gente tem que evitar. O que a gente puder fazer para evitar, temos que fazer. Mas você vislumbra, por exemplo, essa base que começa com você e com o Márcio. Dá para crescer quanto? Tipo, mais três pessoas, mais seis pessoas, se não der para chegar nos 92 municípios? Então, eu acho que a gente precisa primeiro... A gente está fazendo já esse mapeamento, né? Esse mapeamento de forma, assim, bastante assertiva. Vendo, por exemplo, não só a proporcionalidade dos nossos votos, porque também não deixa de ser uma transferência de capital político e é para ser mesmo. Por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro, a gente está estudando uma candidata já. Uma pessoa que a gente vê que tem um perfil parecido com o nosso, que tem comunhão de princípios e valores com a gente, né? Uma pessoa de confiança também do Movimento Prova Vida. A gente está estudando essa candidata. Não vou revelar o nome para também a gente dar o start, porque primeiro precisa passar pelas partes burocráticas, né? Por assim dizer. Filiação, etc. Também tem que esperar o momento certo para poder revelar. Eu não vou sair revelando assim, porque também seria antistratégico. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente está ajudando uma pessoa, assim. Uma pessoa que é do nosso nicho, do nosso meio, e que tem um potencial muito grande, né? De, de repente, quem sabe vencer a eleição. Então, eu quero transferir o meu capital político para ela nessa eleição municipal, para que ela, quem sabe, se for da vontade de Deus, que ela tenha êxito. Porque a gente sabe que a gente não está com a máquina na mão. Entendeu? E a gente também não quer isso, porque não é a máquina que vai fazer vencer. É mais ou menos de dar vigolias. Porque não adianta ter a máquina e também não ser uma pessoa que realmente represente os valores da sociedade. Você vai ter a máquina e vai estar comprometido com a máquina. Exatamente. Então, já não vai servir. Já não vai servir porque já está com o rabo preso, com o perdão de expressão. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Não adianta ter a máquina se não tiver princípios. Eu acho que tem que ter, tem que buscar esses estudos que a gente tem que fazer. Eu sempre digo, quando alguém me pergunta, Cris, o que você acha que tem que ser um bom candidato? Para que uma pessoa seja um bom candidato, o que precisa? Quais são os requisitos? Eu costumo primeiro dizer, ó, princípios, é o PPP, né? Princípios, aí conhecendo os princípios, sabendo, né, verdadeiramente, o partido, porque também não adianta nada, né? Ah, se dizer católico, você é um partido que é anticatólico, ou então que fere a moral católica naquilo que está na cartilha. Muito verdade isso, porque tem candidatos que falam eu sou católico, mas você vai ver o partido dele, é um partido que defende aborto, defende várias coisas, eu falo assim, mas que católico é esse? Exato, não adianta nada. É importante conhecer os partidos, conhecer as propostas, ou melhor, aquilo que está contido na cartilha partidária. Tem partidos que a gente já sabe, ó, esse aqui é hipótese alguma. Por quê? Você falou, defende aborto, elogia de gênero, quer legalização das drogas, como é que um católico pode estar abrigado nesse partido? É melhor nem concorrer às eleições, porque vender sua alma já para o partido não tem condição. Concordo plenamente. É preferível, eu sempre falo, eu prefiro perder as eleições do que perder minha alma, porque, sinceramente, mais vale, né, a gente perder a nossa vida do que perder a nossa alma. Então, eu parto dessa mesma premissa. Então, assim, princípios, conhecendo os princípios desse candidato, conhecendo o partido, e também, aí sim, depois, as propostas que esse candidato tem para a sociedade em geral. Mas, detalhe, dentro da sua atribuição e competência, porque isso é uma coisa muito séria, muito grave. Tem gente, por exemplo, que está concorrendo para deputado federal e está dizendo que vai melhorar o asfalto da cidade. pelo amor de Deus. Não é atribuição dele. Exatamente. Ah, olha, eu vou trocar. Sabe aquele bueiro na tua rua? Eu vou fazer questão de fechar. Gente, pelo amor de Deus, a atribuição do deputado federal é no campo federal. Ou seja, ele tem competência no âmbito federal. Elaboração de leis no âmbito federal, não no âmbito municipal. Por exemplo, cuidar de bueiro, etc e tal, embora isso seja realmente importante, essa é a atribuição do prefeito, do vereador, que fiscaliza o prefeito, não é a atribuição do deputado federal. Então, se o deputado federal está te prometendo isso, já foge, foge mesmo, porque assim, esse cara está, sei lá, primeiro que ele está mentindo sobre a sua atribuição e segundo, porque ele deve estar comprometido com alguém. Porque fazer uma coisa, e se ele consegue isso, assim, a gente tem que ver que mês, porque uma coisa é, por exemplo, eu e Márcio, a gente recebe muita demanda municipal, só que eu não tenho competência para fazer, o que eu faço? Eu também não vou lavar as mãos com um pilates. Um caminho. Exatamente, eu vou oficiar. Aí, o que eu posso fazer? Que está dentro da minha atribuição, eu posso, sim, oficiar, eu posso provocar autoridade competente. Então, por exemplo, tomei conhecimento de uma realidade municipal, não sei, estou dando um exemplo hipotético, tá? Olha, tem uma situação assim no município X, o que você faz? Aí, eu faço um ofício, eu e Márcio, a gente assina em conjunto, pedindo providências para a autoridade competente. Simples assim. E aí, a autoridade competente que vai fazer aquilo que tem que ser feito. Se ela não fizer, você responde para a pessoa. Exatamente, então a gente vai prestar contas do que fazemos. Agora, tomando cuidado para a gente também não usurpar a competência alheia, porque a gente sabe que a usurpação de competência hoje está gerando um péssimo problema, quer dizer, péssimo problema já parece a ter redundância e é mesmo. Só que nesse caso é um problema gravíssimo que no caso a Suprema Corte, por exemplo, com a usurpação de competência pode até legalizar o aborto no Brasil por conta da usurpação de competência. Então, assim, é um problema grave. Eu não vou fazer a mesma coisa, né? A gente tem que estar respaldado daquilo que é a função constitucional. O que é a Constituição? É, comprar leis e fiscalizar o executivo, só que no âmbito federal. O estadual fazendo a mesma coisa no âmbito estadual. Mas você acha, por exemplo, hoje, do jeito que está montado o Congresso Nacional, um deputado no primeiro mandato, que não é o seu caso, né? Ele consegue criar uma lei, votar uma lei e consegue fazer com que essa lei entre em vigor? Então, depende de articulação política? Com certeza. Depende de todo de um trâmite. Por quê? Vou dar um exemplo de como é que acontece na prática. eu, sei lá, elaborei uma lei, aí protocolei, perdão, elaborei um projeto, perdão, elaborei um projeto de lei, protocolei. Aí, cabe ao presidente da casa despachar aquele determinado projeto de lei para uma comissão, ou então para comissões para que as comissões temáticas possam avaliar o conteúdo, o mérito do projeto. E, da mesma forma, sem prejuízo da análise da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para fazer análise constitucional, também de regimentalidade, técnica legislativa, isso é fundamental que isso aconteça. Então, superando essas etapas das comissões, aí tem projeto que é sujeito à deliberação do plenário e tem projeto que é conclusivo nas comissões. Entendeu? E aí, por exemplo, superando essa etapa, vai para o Senado. E aí, depois o Senado, aprovou, aí beleza, sanção. Mas tudo bem, você acha que isso anda em quatro anos? Difícil. Só se for uma questão que tem um apelo social muito forte, muito grande, ou então se tiver uma vontade política muito grande também, que nem aconteceu com a pandemia. projetos foram votados em tempo recorde por conta do tempo da pandemia. Estávamos num período dificílimo, então era necessário não só orçamento para a saúde, aumentar esse orçamento para a saúde, mas foram necessárias diversas medidas emergenciais para poder tentar solucionar problemas lá na ponta. Infelizmente, a gente viu que a pandemia ela trouxe muitos, nesse caso, não é prejuízo de ordem financeira que eu estou falando, mas prejuízo por quê? Até mesmo hospital de campanha, ah, vamos fazer hospital de campanha. Não aconteceu. Então, assim, alguns lugares nem tiveram hospitais de campanha por conta disso, porque disseram que ia fazer e não fizeram. Então, também houve muito desvio na época da pandemia. E é muito triste isso, porque são pessoas que desviam porque se aproveitam de uma realidade, de vulnerabilidade da população, de um momento difícil para a população, como por exemplo a pandemia, que vitimou muitas pessoas. Hoje, um deputado federal tem quanto de emenda impositiva? Então, emenda impositiva é 18 milhões. Mas explica para as pessoas o que é uma emenda impositiva. Porque senão parece que é nossa, está rica. Não é assim não, pelo amor de Deus. Não é assim não. Vamos explicar. Veja, tem o orçamento da União. Então, o orçamento da União, ele, o próprio, por exemplo, parlamento, ele tem recursos ali, como por exemplo, emendas impositivas. Nós temos emendas impositivas. São emendas que são obrigadas a serem empenhadas. A serem executadas. Executadas, exatamente. Então, por exemplo, tem o governo federal independente de governo, tá? Aqui não se tem nada a ver com Lula, Bolsonaro, Dilma, Temer. Não tem nada a ver com o governo. Tem a ver com o seguinte. O governo federal, ele tem uma capacidade de gestão ali. Ah, executar questões na área da saúde, na área da assistência social, educação e por aí vai. É como se, de alguma forma, nós parlamentares fôssemos, entre aspas, partícipes dessa realidade. Por quê? Porque nós, deputados federais, a gente está no município. A gente está no nosso estado, que tem seus municípios, por assim dizer. Então, a gente tem muito mais facilidade de ter o contato com a população do que, por exemplo, quem está no governo federal. Embora o presidente da república, seja quem for, tenha que ter essa noção geral de todo o Brasil. Mas, assim, a gente tem mais contato e mais noção das necessidades de cada localidade. Certo? Então, quando a gente toma conhecimento, exemplo, vou pegar um município qualquer, por exemplo, sei lá, município de Campos. Tomei conhecimento que o município de Campos tem uma situação de que o hospital está carente, precisa de recursos. Então, o que eu faço? Eu vou indicar. O dinheiro não passa por nós. O dinheiro é indicado por nós. É isso que é emenda impositiva. Então, a gente indica. Tem um sistema de emendas. Então, a gente vai indicar que aquele recurso seja aplicado naquele local. Ah, nos hospitais, nas APAES. Quanto é para a saúde e educação? 50% obrigatoriamente tem que ser para a saúde. O resto pode ser, entre aspas, fracionado para a saúde. Para onde quiser. Para a educação, exatamente. Para as outras áreas. Geralmente, a gente ajuda muito a assistência social porque, por exemplo, tem muitos projetos sociais interessantíssimos. Não só muitos deles, até capitaneados pela igreja, que é a igreja maior instituição caritativa do mundo, diga-se de passagem, né? Mas não só isso, mas assim, é bem verdade que a gente ajuda muito projetos sociais porque são pessoas e situações de vulnerabilidade social. Poxa, tem projetos incríveis, né? Que eu tive conhecimento e, no caso, faço questão de ajudar por meio de emendas de, por exemplo, lugares que, através do esporte, tiram crianças até mesmo da marginalidade. Até mesmo situação de tráfico, né? Crianças que são cooptadas pelo tráfico, mas que são, por meio do esporte, elas são resgatadas. Então, é um projeto belíssimo. Tem projetos, vários, né? Belíssimos. Então, a gente tenta ajudar e incentivar esse tipo de iniciativa. Então, assim, as emendas impositivas, a gente indica para que seja aplicado aquele recurso determinado da localidade, tendo em vista o conhecimento que nós temos das necessidades desses locais. Então, é assim que funciona a emenda impositiva. Então, o parlamentar vai indicar para que seja executado pelo governo federal. Porque essa emenda realmente vai ter que ser executada. Exato. Se fizer o trâmite normal dela e apresentar o projeto, ela vai ter que acontecer. E, antigamente, não era assim. O deputado fazia uma emenda e essa emenda ele ficava com o Pires na mão atrás do presidente pedindo pelo amor de Deus, libera a minha emenda aí. Aí, eles conseguiram fazer uma coisa muito boa que é, olha, a gente vai destinar um pedaço desse orçamento aqui e a gente vai saber para onde é que vai para a gente poder melhorar esse Brasil. Eu acho que é mais ou menos por aí que aconteceu, não foi? Exatamente. Até para evitar proselitismo político, né? Para evitar essas questões que... Ah, porque depende da ideologia do presidente da república. Entendeu? Isso é muito ruim para o Brasil. O Brasil tem muitas carências, muitas necessidades. O brasileiro em geral, o povo brasileiro, tem as suas necessidades, tem os seus desafios e nós precisamos estar atentos a esses desafios para que a gente possa empregar o recurso da melhor maneira possível para que o brasileiro tenha uma qualidade de vida melhor também. É mais ou menos isso. A gente tem um objetivo, eu falo, né? Já que a política precisa atender o bem comum, já que o objeto dela é o bem comum, o objeto da política é o bem comum, então, a questão do sistema de amendas também serve para isso. Então, agora é óbvio, uma coisa importantíssima. Nós temos que fiscalizar o recurso. Não é simplesmente só indicar. Indicamos o recurso, beleza, mas a gente tem que fiscalizar para saber se o dinheiro de fato está chegando lá na ponta e se está cumprindo com a sua função, ou seja, a função para a qual ela foi designada. Então, olha, exemplo, no hospital, eu ajudei com o tomógrafo, com a aquisição de tomógrafo. Então, eu preciso saber, depois da tramitação de toda a emenda, depois de toda aquela parte burocrática, quando o dinheiro chega lá na ponta, eu preciso saber, vem cá, o município, enfim, o prefeito fulano que cuida do município, cadê o tomógrafo? Ou então, o diretor do hospital, que seja o hospital filantrópico, exemplo. Cadê o tomógrafo? Ah, está aqui. Então, a gente fiscaliza dessa forma para prestar contas também do nosso mandato. Olha, encaminhamos recursos via emenda parlamentar para o município tal com o objetivo de ajudar o hospital para a aquisição de tomógrafo que era necessidade da população. Então, está aqui o tomógrafo. A gente indicou X, o valor do tomógrafo era X e agora está aqui para visivelmente a população, algo tangível, visivelmente para a população até estar que aquele recurso foi bem empregado, não houve desvio, enfim, que obviamente está tudo certinho. Então, a gente precisa fazer essa fiscalização. Então, é o encaminhamento, ou melhor, a indicação e ao mesmo tempo é também a necessidade da fiscalização para que a gente possa atestar que está tudo dentro dos trâmites corredos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando está lá, porque você é nova, você sente que você consegue ter uma voz ativa que os outros deputados acabam respeitando? Ou assim, então, tipo, ela é muito nova, não tem uma coisa assim meio, você nunca passou por isso lá? Não, na verdade, assim, isso não acontece diretamente por conta da idade. É claro que tem pessoas que estão lá na Câmara há muitos anos, então já conhecem todos os seus meandros. Então, tem mais facilidade de articulação, talvez, de quem está recém-chegado. Isso é fato, né? Mas, por exemplo, é bem verdade que o meu segundo mandato eu já entro com mais maturidade por conta do conhecimento que a gente já tem, embora esse conhecimento seja bastante ainda incipiente, porque, claro, a gente está sempre aprendendo. Então, assim, eu faço questão de dizer que eu sou uma eterna aprendiz, estou ali para aprender, para sempre tentar melhorar cada vez mais, aprimorar mesmo, até mesmo a minha condição do meu mandato, sabe? Então, assim, é natural que no meu segundo mandato eu já entro com muito mais maturidade do que o primeiro. Sei lá se eu vou ter um terceiro só Deus sabe, também não sei se eu vou... só Deus sabe o que vai acontecer no meu futuro, mas, exemplo, se por acaso eu vier a ter um terceiro mandato, eu tenho certeza que eu vou entrar ainda com mais experiência e mais maturidade do que eu entrei no segundo. O deputado que está hoje no Congresso com mais mandatos tem quantos mandatos? Você tem ideia? não sei. Mas deve ter mais... Ah, deve ter. Eu acho que tem deputado que tem mais de 10 mandatos. Caramba, há 40 anos lá. Ah, tem deputado que tem muitos... Eu não sei, por exemplo, a Benedita da Silva, está lá há quanto tempo? Nem sei. Muitos anos. Ela já foi senadora, já foi governadora, já teve não sei quantos mandatos de deputado federal. Então, assim, estou dando um exemplo, em relação à longevidade, vamos dizer assim. Mas você é favorável, por exemplo, que o sujeito possa candidatar duas vezes, depois não possa candidatar, tem que ficar uma vez fora ou não? Eu já fui a favor, mas hoje eu tenho dúvidas, não por causa da minha pessoa, não tem nada a ver comigo, até porque eu não estou olhando pela lente de que, ah, não, então você está falando isso porque você é deputada. Não, definitivamente não, até porque eu não vivo da política. A política, para mim, é um meio para a gente chegar a um fim que é o bem comum e é para tentar trabalhar da melhor forma para levar esses princípios e valores que nós buscamos, né? E no caso, prezamos por eles. Mas assim, quando eu cheguei lá, é verdade, que tem uma questão de experiência. Por exemplo, a gente, do lado de fora, a gente fica querendo limitar, ah, olha, dois mandatos e acabou. De fato, eu também defendia isso. Só que quando a gente chega lá, a gente vê a dificuldade que é estar lá dentro. A gente vê a dificuldade que é, por quê? Porque tem muitas pessoas que vendem sua alma, tem muitas pessoas que simplesmente se perdem no meio do caminho. Então manter ali uma idoneidade moral pode ser uma exceção, mas existem essas pessoas que estão mantendo sua idoneidade moral. Não só eu, mas tem outras pessoas também. Então assim, e a própria eleição, o pleito eleitoral, ele é difícil. Ele é difícil porque depende de uma representatividade. Precisa de demonstrar, né? Porque é o povo que vai testar essa representatividade, praticamente, né? Nós somos representantes do povo. Então assim, o pleito eleitoral já é difícil, tem suas burocracias. Então a partir do momento que uma pessoa conquista aquela vaga, ou seja, a partir do momento que a pessoa ela é eleita, ela tá ali, não é com uma cadeira cativa, até porque ela vai ser submetida a diversos pleitos eleitorais, tantos quantos forem necessários, né? A depender se ela quiser continuar ou não, né? Mas às vezes a pessoa é levada também por... Eu, por exemplo, eu pensei muito se eu ia ter o segundo mandato. Pensei muito. Falei pro meu marido, falei, não sei se eu quero isso não. Porque pra mim é muito mais um martírio, uma renúncia do que simplesmente êxito, entendeu? A gente tem êxito muitas vezes até na nossa causa, mas não porque a gente tem vitórias. Não porque a gente tem vitórias no sentido de que a gente consiga a aprovação dos projetos, mas a gente consegue retardar o avanço do mal. Isso sim. Pra mim, o meu motivo de estar na Câmara é retardar o avanço do mal ou até impedir. Às vezes a gente consegue impedir atrocidades. Então, nesse ponto já se justifica minha presença. E que ninguém nem sabe, né? Que vai passando por ali, se ninguém viu, vai e foi. Muitas vezes as coisas se resolvem nos bastidores. Então, pra mim, as minhas justificativas de estar ali, a minha razão de estar ali tem muito a ver com isso também. Ser tipo uma espécie de barreira para aquilo que é do mal, que é o avanço do mal e que a gente está ali como barreira tentando impedir. O pessoal já combinou o improviso antes, aí na hora que vai votar já sabe o improviso com a Lenda. Pois é. Mas eu achei legal que, por exemplo, a bancada pró-vida no Congresso, né? Conseguiu mais de 300 assinaturas, não é isso? 304 assinaturas, requerimento de urgência e o Estatuto do Nascituro. Olha que legal. Explica pras pessoas o que é esse Estatuto do Nascituro? O que isso quer dizer? O Estatuto do Nascituro, na verdade, ele confere proteção, é um projeto de lei, né? Que confere proteção integral ao Nascituro. Hoje a gente está vivendo uma grave ameaça que é da descriminalização do aborto no Brasil que está sendo ali, vamos dizer assim, está acontecendo por conta da DPF 4A2. E que eu falo sempre, em todos os podcasts, eu bato o martelo nisso. Ah, você está falando errado porque quando você fala que é para liberar o aborto que é descriminalização. eu falei assim, alguém já viu alguma mulher que fez o aborto ser presa? Eu nunca vi. Pois é. Eu nunca vi. A mulher pode estar presa por outros crimes e também o aborto, mas só pelo aborto também nunca vi. Não vai, nunca vi isso. Então assim, é um disfarce para provar o liberar o aborto ainda há três meses. Exatamente. Tudo com... Eles vão usando, na verdade, inflacionando números, tentando convencer, tentando seduzir ali com base na mentira, porque o arde utilizado por eles é a mentira, o meio empregado é a mentira, para chegar no fim, que é justamente a morte dos bebês de um vento materno, que é um eufemismo, né? Na verdade, é eufemisticamente, né? Perdão, chamado de aborto. Um aborto, na verdade, ele já é um eufemismo. Um eufemismo para tratar de quê? De um homicídio intrauterino. Então é um homicídio que ocorre no ventre da mãe, porque desde a concepção existe uma vida. Então é uma evidência científica, não é nem a igreja que está falando, não é nem a Cris ou qualquer outra pessoa, não. Então, a ciência testa, a vida começa na concepção. Quando do encontro, ou melhor, quando da fecundação dos espermatozóides no óvulo. Então ali existe, né, o embrião, existe, na verdade, uma vida humana. O embrião, na verdade, é pessoa. Então o estatuto do nascituro, ele fala o óbvio. O embrião é uma pessoa, ele tem uma personalidade jurídica. O nascituro, que é o indivíduo humano concebido, mas ainda não nascido, isso é o nascituro, né? O nascituro, ele é pessoa humana, mas estão tentando despersonificar esta pessoa do embrião, a pessoa do bebezinho no vento materno, né? Estão tentando despersonificar e inviabilizar ou invisibilizá-lo, melhor dizendo, né, por meio da ADPF 4A2, que é uma ação que foi ajuizada pelo PSOL, um partido político, né, no STF com o objetivo de descriminalizar o aborto entre aspas até 12 semanas de gestação. E por que eu falo entre aspas? por uma razão muito simples. Porque quando a gente lê o conteúdo da ADPF 4A2, os fundamentos da ADPF, a gente vê que esses fundamentos, eles abrem um precedente terrível para se falar futuramente de eutanásia, de aborto irrestrito, de suicídio assistido, de infanticídio e tantas outras monstruosidades que eu tenho certeza que a população brasileira jamais gostaria de ver ou quer ver, né? Então é algo muito sério, A maioria da população brasileira é contra o aborto? A maioria é. Então, e aí fica esse negócio ali, gente, é assim, um absurdo. É um absurdo. Sim, mas e aí, como é que eu passo concreto para barrar e tirar isso? Aí, no caso, depende do Congresso Nacional diretamente. Por quê? O Congresso Nacional, na expressão da democracia, ele representa a vontade popular que é soberana, né? Então, por exemplo, o artigo primeiro, parágrafo único da nossa Constituição, fala, o poder emana do todo, perdão, o poder emana do povo que o exerce, né? Por meio dos seus representantes eleitos democraticamente, no caso. Eleitos ou nos termos da Constituição, nos termos da Constituição Federal. Então, todo o poder emana do povo. É o que está ali configurando o princípio da soberania popular. Então, veja, nós, parlamentares, nós somos eleitos democraticamente. Fomos eleitos para representar a voz do povo. Nós fomos eleitos para representar a vontade majoritária da população. Então, por exemplo, nós temos que respeitar o princípio da soberania popular. Então, como é que pode? Uma ação dessa é completamente atentatória à soberania popular. Porque se a população brasileira é majoritariamente contra o aborto, no simples fato de alguém tentar, com perdão da expressão, enfiar a goela abaixo da sociedade, aquilo que a sociedade não quer, isso já é, por si só, uma espécie de tentativa de implantar uma ditadura de minorias, concordam comigo. Claro. E há aqueles que vão dizer, mas olha, na democracia tem que haver a convivência boa, no caso, a boa convivência, ou então, obviamente, a coexistência entre minorias e maiorias. Verdade. Verdade. Na democracia, para que seja sadia, tem que haver uma coexistência entre minoria e maioria havendo respeito mútuo. Agora, o que deve prevalecer? A vontade da maioria. Sim. E, respeitando a vontade da minoria, mas não a minoria tentando impor a sua vontade à revelia da vontade majoritária da população. Então, o que a gente está vendo é isso hoje. Por isso que é tão grave. E é curioso, porque trata-se de uma ação, essa DPF 442, que foi ajuizada por um partido político que tem representatividade no Congresso Nacional e que não aceita derrota. Não aceita perder no espaço democrático do Parlamento. Então, quantas vezes o assunto aborto teve em pauta no Parlamento? Eu fiz questão de catalogar quantas proposições legislativas diversas sobre a matéria aborto no Congresso Nacional. São mais de 600. Nossa. São mais de 600 proposições. E todas derrubadas. Todas foram sepultadas. Por quê? Em respeito à democracia, em respeito ao Estado Democrático de Direito. A vontade do povo. Exatamente. Respeito à vontade do povo e à soberania popular que está sendo exercida pelos representantes ali que são os deputados e senadores. se o Supremo acolhe isso, o Congresso não pode mudar a própria lei que ele acolheu? Então, o que acontece? A gente está diante de uma crise quase, né? É uma crise. Primeiro porque se julgada procedente a estação no STF, o STF vai estar atropelando, como já está muitas vezes, né? Quando julga procedente matérias que o parlamento já decidiu e eles vão lá e usurcam a nossa competência, como aconteceu recentemente com o marco temporal, não vão entrar no mérito. Quero justificar. Só quero trazer um exemplo. O marco temporal foi decidido de uma forma no parlamento e foi de forma diferente foi decidido pelo Supremo atropelando o que foi decidido no parlamento. Da mesma maneira, a questão das drogas recentemente teve voga. Mas aí o que o parlamento fez? Então, o parlamento agora, recentemente, foi feito, até mesmo em relação às drogas, uma PEC. O Senado Federal fez uma PEC para demonstrar a criminalização das drogas, que não tem como abrir brechas. Imagina só, abrir brechas por causa de drogas. Então, o parlamento está reagindo também, está vendo, eu acho até que eu preciso dizer, fazendo aqui uma meia-culpa, até pensando no parlamento. muitas vezes o parlamento também acaba, não o parlamento, não querendo falar da instituição, mas de quem compõe a instituição. Tem muitas pessoas, muitos deputados que acabam realmente ficando adormecidos. E aí a coisa avança do outro lado, talvez por conta desse ato de covardia de muitos. Ou, preciso dizer, com perdão da expressão de novo, por causa de rabo preso, ou por conivência, por conveniência, não sei. Então, isso acontece também. Mas o fato é que assim, o artigo 2º da nossa Constituição Federal fala, os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Então, o que tem que haver? Para que haja, de fato, uma harmonia entre os poderes, isso pressupõe um respeito mútuo. Então, os poderes precisam se respeitar. Um não pode invadir a competência do outro. O que faz o legislativo? Elabora leis e fiscaliza o executivo. O que faz o executivo? O executivo, ele tem o papel de gestor, de administrador, e o que faz o judiciário? Ele aplica as leis feitas pelo legislativo, aplica as leis ao caso concreto e faz o controle, claro, por exemplo, o STF faz o controle de constitucionalidade, enquanto o STJ faz o controle de legalidade. Mas assim, meu Deus do céu, a Constituição Federal não dá brecha para o aborto diretamente. Não dá. A Constituição fala de inviolabilidade do direito à vida. As excusas absolutórias não estão lá. Mas como é que o STF consegue fazer tudo isso e fica todo mundo quieto, ninguém consegue gritar? Esse é o ponto. Esse é o ponto, que está faltando um despertamento, por assim dizer. Está faltando não só as pessoas entenderem a gravidade do momento, do problema também, mas está faltando também o parlamento, de fato, se levantar e reagir. Porque assim, o Senado recentemente fez uma PEC, como disse, em resposta à questão das drogas. Diz para as pessoas o que é uma PEC. PEC é a proposta de emenda à Constituição, que de fato vai colocar ali uma emenda à Constituição para integrar aquela emenda no futuro ao texto constitucional. Pois então, isso foi feito no Senado, da mesma forma o marco temporal. Está sendo agora, eles estão, o parlamento, no caso, em especial o Senado, eles estão trabalhando isso justamente para dar uma resposta em relação ao marco temporal. Então, medidas estão sendo tomadas, mas eu acho o seguinte, a gente precisa, eu vou usar uma expressão aqui, o certo é que cada poder esteja no seu quadrado respeitando o outro. Se existe o respeito, ou melhor, se existisse o respeito, talvez a gente não estivesse vivendo isso. Você acha que o Supremo sendo demandado numa ação, ele pode simplesmente não querer julgar? O STF, ele age mediante provocação, verdade. E nesse caso, ele foi provocado por um partido político, mas eu acho que seria muito melhor, por um caráter preliminar, ele seguir pela preliminar de dizer o seguinte, olha, vai para a primeira competência. a competência do parlamento, o parlamento não foi, não é omisso em relação a essa temática. Eles acolheram, e já... Exato. Mas eu acho que aí, eu não sei, eles foram provocados. Foram provocados. Eu não sei se eles têm também a competência de dizer, não, olha, consulte o meu colega aqui do parlamento. Não, acho que pela preliminar da competência, porque olha só, ele vai se julgar incompetente? Então, eu acredito que seria, eu acho que ele foi provocado, mas eu acho que seria muito melhor, até mesmo para que, vamos supor, tem ministros ali que eu sei que são favoráveis ao aborto. Mas, ele pode muito bem falar, olha, o parlamento não é omisso quanto a isso, o parlamento é que tem, tem a competência para julgar, ou melhor, para julgar não, para tratar desse tipo de temática, a arena de debate propisa é o parlamento, onde se discute qualquer tema é o parlamento, não é o Supremo. A gente não pode transferir para o Supremo o loco de debate de uma matéria como essa, por exemplo. Mas, olha, eu entendi o que você está falando, concordo com o que você está falando, só que o que a gente tem assistido nos últimos pelo menos 10 anos é o parlamento quieto e o Supremo agindo. Aí que é o ponto central. Falta realmente uma reação do parlamento. E essa reação, a gente está sentindo que está acontecendo em especial agora. Por quê? Porque a pauta do aborto é muito sensível à sociedade. antes da Lava Jato, isso já acontece. Sim, eu sei, eu sei, tem razão. O parlamento muitas vezes acabou ficando de joelhos. Eu mesmo já falei isso da tribuna, criticando e denunciando esse tipo de absurdo, né? Porque para mim é um absurdo o parlamento ficar subserviente à vontade de uma minoria. Não é possível que o parlamento, embora a gente precise respeitar, obviamente, a gente pode ficar subserviente de joelhos. Mas deveria ter também, aqui pensando nessa nossa conversa, alguma punição, entre aspas aí, em relação ao partido que bypassa o parlamento e vai direto lá no STF. O PSOL com essa proposta aí, com essa DPF 442, deveria sofrer alguma coisa, porque falou assim, ô meu amigo, é tipo você está numa empresa e você pega, você pula o gerente e vai direto no presidente. Aí chega lá no presidente, aí eu, mas espera aí, o gerente do seu setor não está sabendo disso? Todo mundo tem o direito de levantar a mão e dizer, seu juiz, olha, eu achei que isso aqui não era bem assim, não era bem assado. Ah, mas é lá. Pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, assim, as pessoas, elas querem recorrer ao Supremo, ou melhor, ao Judiciário para poder ver suas questões resolvidas, por assim dizer. Só que tem um detalhe, a DPF 442, o seu conteúdo é tão perverso, tão nocivo, é um instrumento de tortura, praticamente. Por quê? Porque quer ele estimar a tortura, porque o aborto é uma tortura. O aborto, inclusive eu sei que o Henrique Lima esteve aqui, o doutor Henrique Lima, ele esteve aqui, eu vi o podcast, eu assisti, na verdade, muito brilhantemente, ele falou, ele demonstrou com todas as vezes o que estão querendo legalizar. Como é que é feito o procedimento de aborto? Por exemplo, tem várias modalidades, né? Tem o aborto por sucção, onde se tritura o bebê no vento materno, né? Por exemplo, o embriãozinho, é um bebê, né? Vamos usar o nome, a gente tem que nominar esse ser humano inocente, é um bebê, né? Não importa a idade gestacional, trata-se de um ser humano, um ser vivo, né? Que ali, o aborto por sucção, ele é triturado, depois ele é aspirado do útero da mulher. Aí tem o aborto, por exemplo, por esquartejamento, por assim dizer, que aí, no caso, vai desmembrando a criança, é trágico falar isso, é muito triste, doloroso até, mas aí vai desmembrando a criança para depois expelir aquela criança. Ou então coloca uma, uma produção de solução salina, ali, né? Injeta, melhor dizendo, uma solução salina no coração da criança para que ela agonize de dor, e aí vai a óbito. Tem uma parada cardíaca e vai a óbito. Então, quer dizer, é isso que eles querem legalizar. Então, isso é tortura. Por isso que eu falei que a DPF 4.2, em linhas gerais, ela é um instrumento de tortura, porque vai viabilizar a morte, o genocídio silencioso, né? A morte de inúmeros bebês inocentes que não cometeram crime algum, que não têm chance de defesa, e que esses promotores da cultura da morte querem legitimar e querem legalizar. Então, é isso que a gente está tratando aqui. É algo realmente muito sério. Então, veja, o partido político, realmente, que tenta jogar esse tipo de decisão, de discussão para o Supremo, está burlando, ou melhor, está usurpando a competência do Parlamento. Agora, eu diria que sequer a DPF deveria ter sido admitida pelo Supremo, porque não existe, por exemplo, argüição, descumprimento de preceito fundamental. qual é o preceito fundamental principal, por assim dizer, a vida. Então, meu Deus, não devia nem ter sido admitida. Então, para começar, poderia ter saído por aí o Supremo. Realmente, aliás, medida de provocação, poderia não ter admitido. Poderia ter sumariamente, ó, não, acabou, isso aqui não, acabou. Ou então, preliminar, quando eu falo da competência, justamente por isso, porque, olha, artigo 49 da Constituição, competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 11, por exemplo, preservar a sua competência em face da atribuição normativa de outro poder, né? Então, veja, se por acaso, Deus me livre guarde, se o Supremo decidisse por legislar no nosso lugar ou contra a gente, contra o Parlamento, contra a vontade majoritária da população, que eu espero que isso não aconteça, né, em relação ao aborto, pelo amor de Deus, mas, será que, há uma discussão aí, caberia ou não o projeto de decreto legislativo? Eu entendo que sim. Juristas renomados como o doutor Ives Ganda também entendem que sim, porque tem que ter instrumentos, mecanismos para o Parlamento reagir diante dessa atribuição normativa de outro poder, ou seja, o outro poder que atropela o nosso. Então, é aquela história, a gente tem que reequilibrar os três poderes para que cada um esteja respeitando a sua própria função constitucional, né? Então, isso, infelizmente, não está acontecendo, por isso está havendo esse desequilíbrio e quase que essa perturbação entre harmonia dos poderes. Perdão, da harmonia dos poderes. E você, eu pergunto assim, você, como uma representante lá no Parlamento, como você está agindo, como é que você está se movimentando para não deixar isso acontecer? Já que você, sempre na sua vida, antes de você se tornar deputada federal, você já trabalhava no movimento pró-vida. Então, já era algo que você já tinha dentro de você. Não é uma causa que você pegou depois, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, é a causa mais importante para mim. Eu costumo dizer que a defesa da vida, ser pró-vida, ou melhor, ou pró-vida, para mim, é uma causa de vida. para mim, a minha verdadeira vocação, a minha vocação política, ela está muito ligada, está umbilicalmente ligada ao pró-vida, à defesa da vida. Tanto é que eu sou presidente da frente parlamentar mista contra o aborto e em defesa da vida. Não é à toa. Eu já propus mais de 30 proposições legislativas, justamente com o objetivo de tentar acabar com as brechas do aborto, para tentar impedir qualquer chance de aborto. A verdade é essa. porque eu não acho nem um pouco razoável alguém pensar que o aborto pode ser um dia, entre aspas, uma solução. Não é minimamente razoável isso. Quantos colegas seus estão do seu lado? Olha, como se... 304. Então, 304. 303, contigo 304. É, 304 assinaturas... Não, mas para valer, não é o cara que assinou, não. O cara que se você chamar para votar, ele vai. Esse é o ponto, esse é o ponto que eu ia falar. Vamos lá. Se tem um projeto de lei que vá ao plenário que traja o tema aborto, eu tenho certeza que nós seremos maioria, que talvez seja mais ou menos esse número aí, uns 300 e pouco, que não votam a favor do aborto. 300 e alguma coisa, até mais que 304 se bobear, a gente diz... Do aborto geral. É, por quê? Porque a população brasileira realmente é majoritariamente contra e é um tema muito sensível à sociedade. A sociedade não quer aborto, isso é fato. Então, assim, com certeza, se esse assunto vier para a pauta do debate na Câmara, para a deliberação da Câmara, eu tenho certeza que nós venceremos esse debate. Graças a Deus. Com certeza e graças a Deus. Mas, assim, nos bastidores, no dia a dia, são realmente poucos os que botam a mão na massa ali. Muitas vezes, quando o assunto vai ao plenário, já é quase que a última coisa, o último suspiro ali, praticamente. Mas, às vezes, tem a tramitação. E na tramitação, a gente pode, às vezes, matar na raiz. Então, eu particularmente prefiro matar na raiz os problemas do que esperar chegar, a coisa evoluir para chegar naquele momento, assim, que é o tudo ou nada, entendeu? Então, é muito triste isso, às vezes, que acontece. Mas, assim, existe, sim, uma bancada pró-vida, existem pessoas que realmente entendem esse valor inegociável da vida humana. No Senado também? No Senado também. Cujo valor é intrínseco, ou seja, quando a gente fala de dignidade da vida, o valor é intrínseco da vida, desde a concepção. Então, a gente está falando da sacralidade da vida humana, o bem mais precioso, o milagre da vida que se dá no vento da mulher. O bem da mulher não pode se transformar em sepulcros de morte, em cemitérios. Imagina se transformar o Brasil em cemitério, pelo amor de Deus, né? É o que estão tentando transformar, é o que estão tentando fazer. Então, assim, medidas estão sendo tomadas. Dentro dessas proposições, evidentemente, já fiz várias para tentar impedir o avanço do ativismo judicial, para tentar colocar limites nesse ativismo judicial que está sendo catapultado, inclusive, por partidos políticos. Então, a gente está buscando, inclusive, rever o rol de legitimados para propor esse tipo de ação. Porque, realmente, a gente tem que analisar muito bem, porque qualquer coisa está sendo rediscutida no Supremo. Tudo que é decidido no parlamento, daqui a pouco está sendo rediscutido no Supremo. Como é que pode? É, o Supremo não é sadio isso. Exatamente, não pode ser assim. Embora seja contra majoritário, o Supremo é contra majoritário. Verdade? Haja mediante de provocação. Verdade? Só que tem que haver ali até mesmo esse respeito à competência do parlamento. Então, é o parlamento quem vai, nesse momento, ter que reagir mesmo para impedir uma atrocidade como essa. Agora, é fundamental entendermos que o parlamento ele age mediante a pressão da sociedade. Isso eu não tenho a menor dúvida. A prova disso foi justamente o requerimento de urgência do Estatuto do Nascituro. 304 assinaturas nós conseguimos. E detalhe, vou abrir o jogo aqui para vocês. Teve deputado, que eu vou preservar o nome por uma questão de ética, mas teve alguns deputados, alguns deputados, não foi um só. Tivemos alguns deputados que chegaram para mim e falaram assim, olha, eu vou assinar porque eu não estou aguentando mais essa pressão. Sério? Houve uma mobilização popular tão grande, mas tão grande, com a graça de Deus, que muitos foram impelidos a assinar. Para não ficar mal com a turma, né? Exatamente. Eu não estava se importando muito com o assunto, ele só não queria ficar mal com a galera. Exatamente. Aí esse parlamentar chegou para mim e falou assim, ah, eu não aguento mais essa pressão, eu vou assinar, mas depois eu quero ver, eu não sei se eu sou muito a favor do Estatuto, porque o Estatuto, ele é proteção integral na estrutura, então não tem revogação, perdão, não tem brecha. O Estatuto na estrutura não vai permitir, ah, não, a legislação vigente. Não, revoga, revoga sim. Por quê? Porque, veja só, não importa as circunstâncias, é uma vida, não é? É uma vida que tem que ser preservada. A gente tem que buscar outros meios, por exemplo, vou pegar um caso polêmico aqui, o caso do estupro, que é gravíssimo, é um crime hediondo do estupro. Agora, como que se combate o estupro? Não é com o aborto, é com o fortalecimento da segurança pública. Então não vamos tentar justificar um erro por outro, não, então um crime por outro, pelo amor de Deus. É porque o aborto é um crime. Sim. Então, é isso. E o Estatuto, para que a gente entenda bem, com esse Estatuto, que tem essas 304 assinaturas, o que acontece com esse Estatuto, o que acontece com o que está sendo julgado no Supremo, para a gente entender o que vai acontecer com esse embrólio aí. Então, o Estado do Nascituro, ele antagoniza, em termos de narrativa, vamos pensar assim, ele antagoniza diretamente com a DPF 442. Por quê? Porque o Estado do Nascituro mostra que existe uma personalidade jurídica do Nascituro, ou seja, o Nascituro é a pessoa, e aí cai por terra o edifício abortista. Por quê? Os argumentos utilizados na DPF 442, eles citam muito do Orkin, que é o apologeto do aborto, né? E o Dworkin, ele trata de uma hipótese. E ele diz o seguinte, uma coisa interessante, ele fala assim, ó, entre aspas, se o Nascituro fosse pessoa, porque ele parte de uma, ele parte de uma hipótese de que a vida não começa na concepção. Para ele, é tipo uma hipótese, né? Para a gente, a gente sabe que é uma evidência científica, começa na concepção. Mas ele diz, se o Nascituro fosse pessoa, nem caso de estupro poderia ter o aborto. Verdade. Show de bola. O Dworkin, que é o apologeto do aborto, ele fala isso. Ou seja, eles fazem, a estratégia dos promotores da cultura da morte é despersonificar o Nascituro. Porque, vamos lá, como é que você vai justificar a morte de uma pessoa? Ah, se é pessoa, como é que você vai matar? É simples assim. É uma pessoa. Mas esse estatuto, ele está em que, em que, é, momento dele? Então, a gente está tentando... Ele vai ser votado quando? Então, aí que está. O requerimento de urgência é para levar direto ao plenário. Porque ele está na comissão da mulher, mas a gente quer levar ele direto ao plenário para que ele seja votado no plenário. Ainda esse ano? Então, se Deus quiser, mas vai depender da vontade política do presidente da casa, vai depender de uma série de fatores aí. Não é, assim, simplesmente só da minha vontade, né? Mas aí eu acho que a pressão popular é fundamental. Mas, assim, o estatuto, ele mostra, o bebê do vento matendo, ele é uma pessoa. E o que faz o DPF? Não é pessoa. Despersonifica. Então, há um antagonismo direto. A força agora é tentar fazer isso andar para frente. Exato. Mas só o estatuto também? Isoladamente falando, só o estatuto, ele é importante, mas ele é uma lei infraconstitucional. Então, ele é importante que seja votado e aprovado, porque fala do óbvio, que nasce tudo na pessoa. Mas, ao mesmo tempo, vai ser necessário também, a gente está fazendo isso, né? Votar a PEC, né? Então, assim, tem a PEC da vida, que diz que a vida é desde a concepção, que está no artigo 5º, ou melhor, o artigo 5º fala da inviolabilidade do direito à vida, né? E aí, o que faz a PEC? Coloca desde a concepção. Entendeu? Então, é basicamente isso. Então, assim, algumas medidas adicionais ao estatuto terão de ser tomadas, e já estão sendo tomadas. Mas aí, como eu disse, vai depender da vontade política, vai depender de uma série de coisas. E a pressão popular, ela é crucial nesse momento, como foi no recolhimento das assinaturas, tá? Na coleta das assinaturas do requerimento de urgência do estatuto, foi crucial, também vai continuar sendo. Então, o parlamento, ele age mediante a pressão popular, porque a sociedade é que vota nos políticos. Então, assim, o político se sentir que vai perder apoio, que vai, meu Deus, se eu não votar nisso, se eu não fizer isso, né? Em respeito à sociedade, ele pode até nem voltar daqui a quatro anos, né? Então, isso pesa pra quem é político, né? Verdadeiramente. E como tá no OAS? Veja só, o meu caso, veja só, só pra deixar claro, todos nós somos suscetíveis à pressão popular, é óbvio. Eu mesma, como todos os outros. Mas eu sempre falo, pra mim, isso é uma causa de vida. Então, eu não preciso nem de pressão popular, porque a pressão popular só tá coadunando com aquilo que eu já faço, que eu já sou, né? Em essência. E eu falei até pra esse deputado, esse deputado que veio falar pra mim que tava pedindo pra eu parar de divulgar, porque tava sendo pressionado, eu falei assim, querido, se você, eu falei desse jeito pra ele, ô querido senhor, olha só, se você está, se você não está gostando da pressão, então você não serve pra ser parlamentar. Porque todo parlamentar, ele tem obrigação de prestar contas ao povo e também está suscetível à pressão. Então, se você não aceita ser pressionado, você não serve pra ser parlamentar, é melhor você voltar pra casa. Aí ele ficou até meio revoltado, assim, com muita paciência, não posso fazer nada, porque não é possível. Todos nós podemos receber pressão, tá certo. Mas sem revelar o nome do deputado, é da nossa bancada aqui, é do Rio? Não, não é do Rio. Ah, então não é do Rio. Aí começa, não é do Rio, mas é de São Paulo. Então, aí eu posso dizer, claro que não, mas também não interessa saber quem é, não. Só por uma questão de ética, Claro, com certeza. E como é que está essa história agora, no momento da DPF 442, fatídica, no Supremo? O que aconteceu? Teve o voto lá da Rosa Weber. E aí, o que aconteceu? o voto da Rosa Weber, Deus me livre, mas ficou pior do que a ação. Deus me livre mesmo. Ficou pior do que a ação, porque além de, bom, a DPF despersonifica o bebê no vento materno, ou seja, o embrião, né, a Rosa Weber vai além e desumaniza por completo o negócio. Então, assim, é terrível, né? Deus me livre, com todas as vênias, é, desumaniza por completo, assim. E, na minha opinião, o aborto já é uma desumanização na sociedade. Sociedade, a cada aborto que existe, há uma desumanização na sociedade, isso é fato. Com certeza. Né, mas então, aí, o que aconteceu foi, a Rosa Weber, relatora, a ministra relatora, né, da DPF 412, ela botou em pauta, e aí, no minuto seguinte que botou em pauta pra julgamento, o ministro Barroso foi lá e pediu destaque. No que ele pediu destaque, ele tirou do plenário virtual e encaminhou para o plenário físico, no caso presencial, onde deve haver os debates, né? Inclusive entre os próprios ministros, pode haver esse debate. Então, tá nesse pé agora. Não tem ainda previsão de nova data e a gente está entendendo que a pressão, a mobilização, o engajamento da sociedade nessa pauta foi tão importante a ponto de o ministro Barroso não ter data pra votar. Porque ele podia muito bem ter só jogado o plenário físico e ter votado pra pauta. Mas ele não fez isso. Por quê? Pelo que eu li aí no noticiário, uma notícia de jornal, é que ele estava querendo sentir o termômetro, o clima, né? Porque ele agora assumiu como presidente do Supremo, então ele estava querendo sentir o clima. Então, você está querendo sentir o clima, mas ainda a gente tem que intensificar a pressão popular, né? Pra mostrar que a sociedade não quer, em hipótese alguma, que a nossa bandeira seja machada de consagre inocente. Entendi. Olha, eu não sou deputado e nem pretendo ser, mas eu há muito tempo defendo uma ideia que você talvez possa começar a estudar de que jeito essa ideia pode ir pra frente. Que o estuprador, ele sempre seja condenado pelo estupro e por um homicídio, havendo aborto ou não. É, pois é, porque no caso a legislação brasileira hoje, né? Ela diz no artigo 128 que a mulher, diz assim, não se pune o aborto em caso de estupro. O fato de não se punir, obviamente, não quer dizer um incentivo à prática delituosa ou à prática delitiva do aborto. Continua sendo o crime. Subsiste o caráter delitivo do crime. Então, assim, veja, o aborto, ele continua sendo o crime. Não, não, mas eu não tô mandando punir a mulher. Eu tô mandando punir o estuprador. Não, o estuprador, entendi. Eu sei que não passa da pessoa do agente e não foi o cara que foi lá. Mas o ânimos do crime, na hora de cometer, ele sabia que ele podia dar causa àquilo. Então, o estuprador tem que ser condenado por estupro e por homicídio. Então, partindo dessa premissa que pode ter uma gravidez de redução de estupro e que a mulher pode, entre aspas, recorrer ao aborto. Se ele é necessário. Acordando ou não, não importa. Ele tem que ser penalizado no máximo que puder. Então, eu concordo com a sua linha de raciocínio, só que eu não sei, pra ser muito sincera, se isso passaria, por exemplo, para uma OCCJ. Eu também acho que não, mas eu vou continuar dizendo. Porque vão dizer que fere o princípio da individualização da pena. Mas o bebê pode ser. Mas fere, é isso que tá. Essa gente, essa gente, fica falando isso, é o princípio disso, o princípio daquilo. E o princípio da execução de uma criança no ventre materno. E também da questão do crime, Tipo assim, o crime exatamente que ele cometeu, né? As pessoas podem dizer, ah não, mas aí não sabe se foi. Enfim, o que eu quero dizer é, em resumo, né? Bem, realmente, no caso do bebê do ventre materno, vários princípios estão sendo violados e ninguém olha pra isso. Porque querem o aborto. Qual é a pena do estupro? Então, a pena do estupro pode ser até 20 anos, se não me engano, 15 anos. É, não lembro o mínimo, né? Então, ok, mas se a gente não consegue, então, penalizar ele pelo homicídio, não dá pra aumentar a pena? Ah, aumentar pode. A maior pena que a gente tem no código penal, por exemplo, é de latrocínio, né? Agora, o estupro também, o estupro, por exemplo, de vulnerável, ele tem uma pena elevada, mas eu também defendo até de que tem que... Sim, tem que começar o fechado. regime fechado o tempo todo. Mas não tem regime só fechado atualmente. Pois é, é isso aí. Você tá entendendo o problema todo onde é que tá? O problema tá todo aí. Você tá entendendo? O sujeito pode dizer, olha, apenas são 30 anos, mas você vai ficar 30 anos. É, isso aí. Ok? A nossa lei é muito frouxa. Eu entendo o recrudescimento da gente. Uma criança foi morta no ventre materno, amigo, você ficará 30 anos em cana. Ponto, final acabou. E é isso. Mas aí acontece o seguinte, o cara é réu primário, o cara teve bom comportamento, não tem antecedência, não tem sei lá o quê, não tem sei lá o quê, sei lá o quê. Aí quando você vem 6 anos o cara tá fora. Mas hoje em dia, por isso que a gente fala que o Brasil faz impunidade. Infelizmente, impunidade mesmo. As pessoas querem, às vezes, beneficiar só o réu. Quer dizer, o réu, às vezes, por essas condutas, etc e tal, progressão de regime, e aquilo, né? Não deveria ter. E a vítima? Como é que fica? Eu concordo. Eu também sou 100% a favor do recrudescimento das leis penais. Tanto que eu sou autora de alguns projetos pra recrudescer, pra, de fato, enrijecer as leis penais. Eu concordo. Até pra que, verdadeiramente, tem um caráter pedagógico. Porque é muita ilusão achar que o cara vai ficar preso. Ah, e vai ser uma pedagogia, o cara, olha só, vai ter um caráter pedagógico da pena. Ele tá lá preso, vai tirar o cara do convívio social, mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco ele vai voltar, vai ser solto, que pedagogia é essa? E mata outro. Exatamente. É quase como uma escola pro crime, né? Então, assim, pelo amor de Deus, eu sou totalmente a favor desse, como eu disse, do rejecimento das leis penais. Eu sou contra essa mentalidade terrível que se tem, por exemplo, do coitadismo social. Sou totalmente contra isso, né? É óbvio que, assim, a gente tem que ter, como católicos agora, Tô falando como católica. Como católica, eu me pauto 100% pela doutrina social da igreja. E tem como princípio, um dos princípios principais, na verdade, que é justamente o princípio da dignidade humana. Então, é claro que a gente tem que preservar a dignidade humana de qualquer pessoa. Não importa quem seja essa pessoa. Agora, o fato dessa pessoa ter cometido um crime, ela tem que sofrer as consequências de seus atos. Ela não pode ter benesses, né? Ah, porque os direitos humanos. Aí invoca os direitos humanos, mas desumanizando, por exemplo, o bebê. Aí, quer dizer, princípio da presunção de inocência. Exatamente isso. Só se pode ser considerado culpado, né? No caso, com a sentença penal depois, né? Da sentença penal vulneratória, transitada e julgada. Quer dizer, e pro bebê isso não vale. Porque o bebê já tá praticamente sendo sentenciado à morte sumariamente. Sem ter cometido o crime. E detalhe, princípio da individualização da pena. Ele tá sendo, ele tá pagando por um preço altíssimo com a sua vida, inclusive, sendo que, de repente, foi um estuprador. Você não concorda comigo que quando o sujeito estupra uma mulher, ele já tem na cabeça dele que aquela mulher, amparada por essa lei, vai poder fazer um aborto num hospital? E ele não sabe que aquela criança vai morrer? E por que ele não é condenado por aquilo? Por que você pode fazer um parênteses de uma dignidade da pessoa humana ou de uma vida humana e você permite que se mate uma criança porque a mulher foi vítima de um estupro? E não tô entrando no debate da mulher do vítima do estupro. E você faz um parênteses e diz, isso aqui não pode, mas nesse caso pode. E no caso do estuprador, quer dizer, nos outros crimes não, mas nesse caso do estupro, que ele sabia que ele podia dar causa àquilo, então fazemos também um parênteses aqui e então o senhor, mesmo o senhor não tendo ido fazer o aborto, o senhor não enfiou a faca na criança, mas o senhor sabia que essa faca poderia entrar naquela criança, então o senhor vai ficar preso por homicídio também. É falta de vontade política de querer fazer isso. É vontade de querer dar o caminho jurídico que se quer dar e não o caminho jurídico que se deveria dar. Eu concordo contigo. Eu acho que, de fato, se tivesse uma pena muito mais elevada, com certeza... Ou no mínimo 30 anos fechado. Sim, mas é questão do regime fechado, aí que tá o problema que a gente tem no Brasil. Por isso que eu disse, é o país de impunidade. O STF já decidiu que não pode ter, por exemplo, o regime exclusivamente fechado, porque viola o princípio da individualização da pena. Isso foi feito, isso foi entendido, ou melhor, o entendimento... Não, não, não. Pois é, mas tem coisa que não dá para entender mesmo. Individualização da pena? Pois é, então. Se você ficou preso cinco anos em regime fechado, eu fiquei dez, ela ficou vinte, o que é isso? Eu não entendi. É o entendimento que foi, no caso, sedimentado pelo Supremo. Já tem uns anos, inclusive na minha época de OAB, eu tive que colocar isso na prova, a revelia daquilo que eu acreditava, mas enfim, na minha prova de OAB, eu fiz uma apelação que caiu, na verdade, na segunda fase, apelação, e aí caiu uma questão dessa. E, de fato, hoje não se permite, porque tem que ter progressão de regime, etc. Eu cheguei a fazer projetos para botar lá, impedir ao máximo essas benesses, ou seja, eu botei lá, já que não pode regime 100% fechado, porque o Supremo já decidiu, então tá, o 4, 5, decidiu para sempre e não pode mudar? Eles são deuses e decidiu para o processo. Não, é porque é decisão judicial. Quando forma jurisprudência isso não. Pois é, infelizmente, nesse caso, é difícil, entendeu? Por conta disso. Ah, gente, fala sério. Aí você pensa, é o problema que a gente vive da crise, né? Mas olha só, se você chegar no final do buraco, tem que fazer tudo de novo. Não, olha só, tem mesmo. Você pega e conversa com a população, todo mundo quer que bandido fique preso 30 anos. Não quer que o bandido saia com 3 anos porque não tinha, matou alguém da minha família, eu quero que ele fique preso lá. Eu conheço uma pessoa, como é em tudo quanto é canto. Eu conheço uma pessoa, até desde criança, né? E daí não estou a julgar ninguém, a justiça já julgou, já fez o que tinha que fazer. Mas uma pessoa que cometeu um homicídio e que, acho que foram 5 anos depois, já não havia mais nada, já estava muito bem, obrigado, solto em casa e a pessoa morta, a outra. Então, assim, imagina a família de quem morreu. Pois é, exatamente. Eu concordo com vocês plenamente. Eu estou 100% de acordo com o que vocês estão falando. Agora, para mudar a legislação vigente, a gente tenta fazer, elaborando o projeto de lei, etc e tal. Então, assim, há vários intrâmites. Inclusive, tem até mesmo o anteprojeto do novo Código Penal, que eu, sinceramente, achei horrível. Eu li o anteprojeto do Código Penal, falei, meu Deus do céu. Inclusive, tem aborto lá, tem 12 semanas, no novo Código. Quer dizer, é terrível. Até para a gente tentar mudar alguma coisa, aí vem lá os paladinos da defesa dos direitos humanos para dizer, não, olha só, a gente não pode permitir que aquele criminoso fique tanto tempo na cadeia. Olha só a dignidade. E o bebê no vento materno e a vítima, literalmente falando, a vítima mesmo daquele determinado delito. fica o resto da vida no túmulo. Como é? Ou então é uma pessoa que morre, né? Você sabe do presidente do... É da onde? Ah, do... Da onde? Qual país, do homem? Do Buqueira lá. Gente, eu amei esse homem. O da Adrião Salvador. Gente, o cara, o cara fez, era uma briga de gangue, todo mundo morrendo, tipo essa coisa horrorosa dos médicos aí, que um sai matando o outro, depois mata não sei o quê, aquela confusão, uma insegurança horrorosa. O cara, o presidente da República, de El Salvador, sem dó nem piedade. Não sobrou ninguém. Gente, ele mudou o negócio todo. Não, foi demais, ele resolveu o problema da criminalidade. Ele botou tudo em regime fechado, sem direito a visita, nada de visita amorosa, não. Então vai ficar recebendo visita íntima, íntima, amorosa, amorosa, amorosa lá íntima. Não tem direito a visita íntima. Não vai queimar o presídio. Não tem direito. Não, ele falou, até a comida, ele falou assim, mas por que tem que comer tanto? Ele manda comida, mas uma coisa mais racional, os caras tem que ficar tudo forte lá dentro. A criminalidade... A comida é a mesma. Você não está entendendo. A comida é a mesma. É arroz, feijão, um negócio que eles chamam de tortilha, que é tipo uma panqueca. Todo dia a mesma coisa. É a mesma coisa. A criminalidade caiu absurdamente, tem 99% de aprovação. O único 1% lá que não aprova são os bandidos. Então assim, gente, acho que isso só se acontecer é isso. Porque o caos que a gente está vivendo, a confusão que a gente está vivendo... Olha, Cris, você tem que fazer uma bancada, começar a criar isso aí no Brasil, trazer o pessoal para o aborto. Se você tivesse 300 pró-aborto na Câmara, fechados, você já tinha votado isso aqui. Pro-aborto? Não, pró-vida. Não, pró-vida, desculpa. Contra o aborto. Pelo amor de Deus, hein? Pró-vida, desculpa. Contra o aborto. Pró-vida, contra o aborto. Se você tivesse 300 ou 400... 300 convictos, né? Convictos. 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 Não é aquele que assinou só isso. Não querido lá que assinou. Querido que assinou não. Pois é, esse é o problema, que muitas pessoas não são convictas de o que fazem. Esse é o ponto. Então, cria isso. Num futuro breve, em 5 anos, 10 anos, 15 anos, você vai ter um congresso assim, pronto, você vai dizer, gente, vamos fazer isso. Ih, adorei essa ideia, vamos fazer hoje, vamos. Mas aí passa também para a eleição, sabe? Porque a sociedade tem que escolher bem os seus candidatos. Verdade. Porque, veja, o político também é um reflexo da sociedade em grande medida. Então, quer dizer, é fundamental que a sociedade cobre, cobre os parlamentares. De mim, podem cobrar à vontade, deixo claro. A gente conhece a árvore pelos seus frutos. Quais os frutos que nós estamos dando? Se nós estamos dando bons frutos, então vão querer que a gente continue. Se tem dúvidas quanto aos frutos, então, já se tem dúvida também se a pessoa deve voltar. Da mesma forma, se você não está dando frutos, então não tem que voltar, meu Deus do céu. Não tem que voltar, não tem que votar na pessoa. Simples assim. Mas eu acho que tem um problema anterior aí, se você quer que eu te diga. Os bons não se candidatam. Então, problema também. Verdade. Mas aí a gente tem que incentivar, né? Tem que incentivar a pessoa. Eu já fui candidato também na minha vida. Se você falar pra mim, Bertal, você vai ser candidato. Eu me arrepio inteiro, sai correndo, não vou. Nunca mais na minha vida. nunca mais na minha vida eu quero ser candidato a nada. Eu só sou candidato a fazer as coisas que Nossa Senhora me mandou fazer. Então, assim, mas aí eu já saí do páreo. A Kenia nunca entrou no páreo. O outro não quer ir pro páreo. Aí não sobrou ninguém no páreo. Não, Bertal, mas aí tem um ponto, um ponto importante, né? Eu acho, assim, Bertal, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Pra mim também acaba sendo muito mais martírio. Só que assim, além de ser uma pessoa boa, tem que ter vocação também. Tem muitas pessoas boas, mas que talvez não tenham vocação. É. Não estou dizendo o teu caso não. Mas os bons de vocação também não querem não. Então, pois é, a pessoa tem que discernir a vocação. Mas tem muita gente também que está surgindo. Tem pessoas boas que estão surgindo que têm vocação. Que bom, graças a Deus. Eu acho que é. E que o senhor multiplique. Então em breve nós vamos divulgar a lista aqui dos 92 municípios. É. Em breve nós vamos divulgar a lista dos 92 municípios aqui que a Cris vai indicar pra gente. É isso, Cris. E me diz uma coisa. Onde as pessoas te encontram? Então, meu Instagram. Além de Brasília, né? É, pois é. Mas vou dar uma vantagem. Você está no anexo 4? Estou no anexo 4. 4, 4, 6, meu gabinete. 4, 4, 6. Anexo 4, gabinete 4, 4, 6. Por favor, fiquem à vontade. Tive tanto já nesse anexo 4 da minha vida, meu Deus do céu. Fiquem muito à vontade. Podem ir sempre. Enfim, quem quiser ir conhecer pessoalmente, fica à vontade. E no Instagram. Meu Instagram é Cris Tonieto. Vou falar pra vocês. C-H-R-I-S-T-O-N-I-E-T-T-O. Então, Cris Tonieto. Com dois, três. Com dois, três. É isso. Ah, gente, muito bom. Muito boa a conversa. E antes da gente encerrar, eu quero falar pra vocês da loja Ânimo Oficial. Ânimo Oficial. Hoje eu estou com este cordão. Cadê? Virou? Então está aqui. Virou o cordão? Não, está aqui Nossa Senhora das Graças. Cadê o Ânimo Oficial? Não botaram, não. Tem aqui o nosso livro. Aqui o livro de Fátima. Fonte Segura da Mensagem de Fátima. Foram tantas outras coisas. Agora conseguiram ali. Entrou ali. Ânimo. Pra gente presentear as pessoas que necessitam. Enfim. Então, loja Ânimo Oficial.com.br e pedir aí pro pessoal do YouTube e do Spotify. No Spotify tem uma estrelinha que bota. Obrigado, pessoal do Spotify. Deus abençoe, hein? Tem uma avaliação que é feita. Gente, muito obrigada porque a gente está super bem avaliado. Muito, muito, muito. Continue avaliando. Então, dê o like, compartilha. Bota em comentários pra deputada federal Cristonieto dizendo o que vocês acham, o que é, o que não é. E compartilhem o conteúdo que é muito importante pra todo mundo. Tá bem? Obrigado. E esqueci de falar. Amém, muito obrigada. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Que bom, Cris. Esqueci de falar que também as quartas-feiras, meio-dia e trinta, tem oração do Ofício da Imaculada. É muita coisa. É muita coisa. Obrigadão, Cris. Vai seguir em todo mundo aí. Imagina as ordens sempre. Contem aí com o meu humilde trabalho. Ah, tá. O Ofício da Imaculada. É isso aí. Excelente. O Ofício da Imaculada. Obrigada, obrigada. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, valeu. Tchau.